É dia de Praça do Povo! Vamos direto a nossa Praça Tubalvilhela, meu amigo Túlio Amâncio. Hoje tem karaokê do BG, o povo soltando a voz. Fala daí, Túlio! Pessoal dos Anjos, meu amigo, a gente começa a Praça do Povo assim, toda semana. Pessoal mostrando o que sabe cantar ou não, depende, né? Mas antes, ó, antes da cantoria, meu amigo aqui, o Arlindo, né? Isso. Ele tá procurando um trampo, então vamos ajudar o Arlindo. Em qual área você trabalha, Arlindo? Constituição civil. Tem experiência? Tem. Quantos anos? 26 anos. 26 anos de experiência na área de construção civil, tá desempregado, precisando de um trabalho, né, meu querido? Trabalho, já faz um ano e meio. Você faz tudo na área de construção civil? Tudo. Sabe fazer uma massa boa? Beleza, acabamento, tudo. Tudo. Se for preciso. Qual o seu telefone pra contato aí, caso alguém esteja precisando? É esse aqui? É. 9-844-4-4-9-844-8735. Vou repetir. 9-844-4-8735. É o telefone do Arlindo, tá precisando trabalhar. Obrigado. Agradeço muito. Vai dar tudo certo. Obrigado. Ó, tem um amigo que veio lá de Uberaba, Uberaba hoje é feriado, né? Hoje é feriado, o aniversário de Uberaba tá fazendo 200 anos. 200 anos de Uberaba, é feriado lá, ó, mas o Kelsio tá trabalhando, Kelsio Venanço. Quer mandar um abraço pra quem? Eu estou aqui, quero mandar um abraço pra minha mãe, meu pai tá no Uberaba, essa Marta de Moraes Borges, e o Reinaldo, minha esposa, tá ali no chofer da esquina. Tá ali nesse, me esperando. Me esperando ali. Eu dei um perdido nela. Deu um perdido na esposa? Só pra vir aqui na praça? Só pra vir aqui te ver aqui. Pra me ver, ó, obrigado. Mandar os parabéns pra minha filha hoje, que foi o aniversário dela, 10 anos lá, que ela mora no Glória. Qual o nome dela? Raíssa Vitória dos Santos. Raíssa, um beijo pra você. Parabéns, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, viu, querido? Tudo de bom. Pode te ver, viu? Vai lá, também. Valeu. Como é que é? Rafael tem um olho bonito, gostei do olho. Rafael tem um olho bonito. É gaúcha, tô sabendo. Cega, é, ele gostou do seu olho. Belos olhos, viu? Essa gracinha aqui, qual o seu nomezinho? Henrique. Henrique, tá com a bisa? É a bisa-avó? Qual o nome da Bibi? Ele chama ela de Bibi, viu? Descobri isso aqui antes de entrar. Qual o nome dela? Dona Aparecida. Dona Aparecida. Você quer mandar um beijo pra alguém? Uhum. Uhum? Pra quem? Minha mãe, meu pai. Tá bom, né? Não? E pra minha avó. E pra avó? E pra Bibi, que tá aí com você? Pra minha avó Josi. Ah, outra vovó. Obrigado, viu? Rafael, ó. Pode mandar a vovó aqui, ó. Rafael, uma bação, meu filho. Nós te amamos muito, viu? Ele tá ali dentro, ali, ó. Manda um recado pra ele. Ela tá ali, ó. Tá ali. Rafael, a gente te ama muito, viu? Não perde o programa, tô se... Agora tem nosso turrinho aqui na praça pra nós divertir pra cá também, né? Deus abençoe. É nóis na foto. É nóis na foto. E o bigode, tá bom, filho? Você quer mandar um beijo também, irmão? Com certeza. Lembrar lá, né? Minha esposa, Serena Aparecida. E minha filha, Franciele. E a família querida em peso. E a senhora? Quero mandar um abraço pro André, lá no bairro Tubalina. Andrezão, tá mandado um abraço pra você. Vamos botar esse povo pra cantar? Vamos botar? Para a Naibete. Quem vai cantar aqui hoje pra gente? O primeiro é o Jefferson, nosso amigo. O Jefferson. Já é famoso. Ele ia cantar sexta, mas a gente teve uns pendengas aí no negócio. Parou, o sinal foi, né? Não deu? Então chega aqui. Você quer tirar o microfone, Jefferson? Qual música você escolheu? Conta pra gente aí. Hoje eu vou cantar Milu e Gustavo Lima aí pro trovão aí, viu? E é o seguinte, Rafa, e o pessoal de casa, é aquele esquema, você que vota, tá? Entra no story do Instagram, Balanço Geral Uberlândia, e vota, tá bom? Mas espera primeiro os dois cantarem. Depois vocês vão ter um tempinho lá, você vota em quem você preferiu, quem você achou melhor, tá bom? Então solta o som pro Jefferson no canal. Agora então, Praça do Povo, com a mãozinha com você assim, pra ficar bonito. Quem tá feliz, só com a mãozinha pra ficar assim, ó. Tchau, tchau, tchau. É mais ou menos assim, ó. Quem caiu uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo ouro mais, você fica me iludindo, me iludindo, e eu fico nu, pico nu, bar caído. E se eu ficar me iludindo, eu me iludindo, e eu fico nu, pico nu, bar caído. Vamos pro Jeferson! Olha o Jeferson! Nem precisa olhar a letra, né Jeferson? Acostumado, viu? Tô, Leão? Acostumado. Um recado pra vocês aqui, ó. Quem que quer contar o show de Jefferson Henrique aí, o show de voz, violão, acústio, sanfona, chama no WhatsApp lá. Você faz estudo? Não, aí conta a banda, né? A banda completa, né? Aí chama lá, 9241-3006, viu? 9241-3006. 9241-3006. Demorou. Manda bem o menino. Agora o Elvis Presley do Martins. Como é que você tá, meu querido? Graças a Deus, tudo bem. E eu quero... Como é que faz as coisas? A vida tá bem? Uai, tá joia demais. Graças a Deus. O Martins tá bom. Tá bom demais o bairro Martins. É. E essa praça aqui tá melhor ainda? Melhor ainda. Então eu quero mandar essa música. Qual música que é? É... Sonhei com você, com o Milionário José Rio. Sonhei com você, com o Milionário José Rio. É, é essa mesmo. Então eu quero mandar lá pra fazenda do Rio das Pedras com a família lá. Pra que família? É a dona divina. Dona divina. E o filho dela, o Frank. O Frank. Pra vocês. Então eu tô mandando essa música pra eles lá também que tá sempre ligado aqui na televisão. Então solta o som. E você em casa pode votar pelo Instagram do Balanço Geral Uberlândia. Entra lá e vota. Ou o Jefferson ou o nosso aqui, Elvis Presley do Martins. Manda ver. Depois de muito tempo acordado, Já cansado de tanto sofrer. Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto E sorrindo, me estendeu a mão. Já tirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em solução. Em solução você me dizia Amor, que saudade Olha que interpretação, viu? Poucas vezes eu ouvi um pouco. De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Sucesso! De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu A música é muito grande Não deu tempo do refrão Mas mandou bem Mandou bem Ó O pessoal vai voltar em casa agora Cadê o Jefferson? Cadê o menino? Cadê? Vem cá, fica aqui Minha amiga de Tuiutaba Vem aqui, ó Opa! Essa belezura aqui Vem de Tuiutaba Pra acompanhar a Praça do Povo hoje, né? Qual o nome da senhora? Meu nome? Tenezília Tenezília Mora em qual bairro? Já 27, 12, 4 E meus filhos lá Dizem que era pra me passar aviso pra eles Então passa o aviso aí, ó Um beijo, um abraço E é isso Tá bom demais A senhora gostou dos meninos cantando aí? Eu gostei Muito bom pra cantar ainda Qual que a senhora achou melhor? Qual dos dois? Eu com a outra cantor O outro cantor Uai, qual é o outro cantor? Esse Esse e aquele Ah, os dois? Não Os dois foram bons Então, Rafael dos Anjos Conta pra gente Né, Paraná e Bete? Pede pro Rafael contar pra gente aí Quem levou a melhor? Rafa, todo mundo que tá ansioso Diga-nos pra nós Diga-nos Diga-nos pra nós Diga-nos pra nós Diga-nos pra nós Para a Paraná e Bete Para o meu amigo Tulliamanço Eu não só falo como eu mostro Fecha aqui, ó Ó Opa, até caiu Peraí Ô, João K Levou, rapaz Ó Pra quem vai o seu abraço? Nossa Meu abraço vai pro Pão de Uberlândia Essa entonação de voz Esse negócio assim que você faz É o que conquista E pra você também Que eu já tô aqui Falou? Nói tá E um abraço pra todo mundo aqui Tá bom Dá um abraço nela então Daqui a pouco a gente volta, Rafa Valeu, valeu, Túlio Já já tem mais karaokê do BG Fique ligado com a gente Voltamos com o nosso balanço geral Por favor Cadê o Túlio Amans? Cadê o Túlio? Túlio, Túlio Aê Meu amigo Túlio Amans Tem mais karaokê do BG Tem mais gente querendo soltar a voz Ô Túlio, o povo tá reclamando Que você não fecha na lata desse povo Então fecha aí, vai Ó Marquinhos Martins O menor Qual que é? Marquinhos Martins não? Como é que é? Marcos Nascimento É, Marcos Nascimento Vem Marquinhos Nascimento pode ser? Pode, passa Marquinhos Nascimento O menor Fecha na lata desse povo então, menor Quero ver se você sabe fechar mesmo Se esse seu zoom funciona Quero só ver Quero só Funciona, rapaz Funciona Mas vai ficar bom ainda Aqui não Ó, para na IBED Quem vai cantar agora? O artista, inclusive Ele tava aquecendo a voz ali Eu vi É Maxwell Maxwell? Maxwell vai participar hoje do karaokê Primeira vez? Primeira vez Você tava aquecendo a voz ali? Tava tentando Como é que aquece? Be a ba Be 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 É desse jeito? Entendi Tem que saber asetofabeto, né? Para poder É importante E ser palhaço também, né? Ser palhaço? Não, tem que se tornar como criança para entrar no reino do céu Amém E vamos cantar? Vamos tentar, né? Então vamos lá Qual você escolheu? Eu dormi na praça, mas tô acordado Beleza E é um piadista de primeira, hein? Como podemos ver Vamos lá Solta a música para ele Uma ótima tarde para todos os telespectadores Sucesso! Tá todo mundo ligado aqui na Paranaíba Móvel Grande abraço para o bairro Guarani, Tocantins e a galera que tá aqui atrás nas palmas Vamos comigo Muito bom Palinhei sozinho pela rua Valei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Aproxou a carvata, mas o botão continua apertado Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo todo e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia que o guarda me acordou Sucesso! Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara, cara, hein? Vamos lá Pensando em quem? Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Muito bom, muito bom Ó, você aí em casa agora pode entrar no Instagram Vamos ouvir o concorrente dele Você vai votar Em qual dos dois você curtiu mais, tá bom? Seu nome e seu bairro? Tiago, do Shopping Park Tiago? Ó, tem torcida pro Tiago Tem torcida pro Tiago ali, ó Tiago, você viu que o rapaz deu tudo que tinha? Ele é forte, né? É, e agora você vai cantar o quê? Cem mil do Gustavo Lima Pode falar no microfone Cem mil do Gustavo Lima Cem mil do Gustavo Lima Solta pra ele a música Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, eu finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Vamos pra ele também Muito bom Como até uma dupla aí Gostou dele? Gostei Canta muito, viu? Os dois é bons candidatos Os dois é bons candidatos Chega aqui, por favor, meu querido Ó, Rafael dos Anjos A votação tá rolando aí no Instagram Dá tempo aí Ainda de votar Quem quiser entrar no Instagram rapidinho Balanço Geral, Uberlândia, pode votar Enquanto isso Eu falo que quarta-feira A gente tá aqui de volta E sexta-feira é bairro Tocantins, hein? Bairro Tocantins A gente tá chegando junto com a Praça do Povo Mais uma vez aí no Toca Certo, Paranaibeque? Certo Você falou, tô falado Depois a gente divulga o nome da praça O nome da rua O nome de tudo Isso aí Isso aí Mas é Tocantins, sexta-feira Só pra vocês prepararem o psicológico E aí, Rafael dos Anjos Quem levou a melhor? Conta pra mim Conta pra gente Atenção, atenção Vou mostrar agora Ó, ó Você que votou Muito obrigado lá no Stories Do Balanço Geral Atenção Maxwell 68% E o Thiago 32% Parabéns, Maxwell Maxwell Maxwell, rapidinho Que a gente tem que entregar o programa Pra quem vai ser o beijo Rode um grande beijo Pra minha mãe Que há um pouco tempo Não vejo Ela Mãe, eu te amo Meus filhos Clara Abner A todos aqueles que estão ouvindo E lembre-se que o Senhor Jesus É o único caminho É isso aí Muito obrigado Com você, Rafael dos Anjos Grande abraço, Maxwell Thiago Grande abraço a todos Da nossa Praça do Povo Grande Tuliamanço Que a gente tem que ver